Música Então meninas, hoje eu estou aqui mais uma vez Com a nossa caixa da Avon, né gente Hoje é a caixa da campanha 9 de 2017 Pois é gente, a minha caixa é essa grande aqui, ó Tá, a grande, por quê? Porque eu encomendei o kit, o combo daquelas vasilhas da Innovoer, tá gente? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Só um momentinho Mas antes a gente vai fazer aquela oração, né? Que a gente já está habituado a fazer Então vamos lá Que Deus abençoe cada uma de nós que estamos vendendo Que recebemos a caixa mais uma vez Que Deus abençoe Que na próxima campanha a gente tenha pedido suficiente Pra gente poder ganhar o nosso pão de cada dia, não é mesmo? E que eu abençoo também, em nome de Jesus Todas as pessoas que vêm aqui assistir a minha caixa Que se inscrevem no meu canal Que você que vende o Avon Ou outro catálogo, né, também Que seja abençoado nas suas vendas Que seja bem abençoada mesmo Nas suas vendas Que Deus possa te dar o seu pão de cada dia Sempre E eu falo pra vocês, meninas Cada dia que vocês receberem uma caixa Seja ela da Avon ou de outra Agradeça a Deus sempre Porque é desse modo Você vai ter mais uma E mais uma E mais uma sempre, ok? Então, gente Vamos lá ver o que veio na minha caixa Tá, gente? Então, vamos Então, gente Hoje eu tô aqui gravando Que hoje tá meio nublado Aliás, essa semana tá chovendo muito aqui em Vitória Graças a Deus, tá, gente? Agora no momento não está chovendo Mas tá muito escuro Acho que mais tarde vai chover de novo Então, gente Aqui está a visão da minha caixa da Avon Deixa eu ver se eu chego mais perto aqui a minha luz Tá? Minha luminária, né, gente? Aí Ótimo, 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 né, gente? Pois é, gente Como eu pedi o combo, né? Aquele das três É o combo, acho que ele é de 136 reais Se eu não me engano, tá, gente? Veio quatro desses copinhos aqui, ó, gente Pera aí Esses copinhos aqui, ó Da Inovó Ai, gente, que lindinho que ele é Agora que eu tô olhando, né? Porque eu abri a caixa aqui agora, né? Chegou agora Olha que fofo, gente Aí tem uma tampinha aqui, tá? Eu vou estar abrindo uma no final aí do vídeo, tá? Pra gente ver, tá, gente? Então tá Um copinho É porque esse vinha a quatro copinhos, tá, gente? Grátis Segundo copinho Eles são grandes, gente? Muito legal, tá? Terceiro copinho E quarto copinho, certo? Então tá Aí, gente Veio... Aí, eu vou mostrar o combo primeiro, ó Esse aqui é uma das vasilhas, né? Que tem aquele negocinho É verde, olha É verde Cana E ele tem aquele negocinho aqui Só que essa etiqueta tá tampando Mas depois eu vou mostrar a minha pra vocês Eu vou fazer resenha e mostrar direitinho, tá? E também vou deixar a foto no meu blog aqui embaixo, tá? Gente, se inscreva Então esses daqui, né, gente? Tem essa outra aqui retangular Que eu achei linda Essa aqui dá pra ver, ó Essa aqui, ó Olha aí, ó Super legal, olha, gente Muito, muito, muito legal mesmo, tá? Olha aí que legal, tá? Muito legal Essa é a azul E essa praticamente vocês sabem que é a minha, né, gente? Que é a rosa, né, gente? Mas só, gente, que eu achava que ela vinha toda rosa Mas aqui é um rosa mais escuro E esse aqui é a tampa um rosa mais claro Esse aqui tem o quê, gente? É um kit com três Três A azul, eu acho que é quatro É, ó A azul é quatro, ó Quatro potes E a outra quadrada também Então vamos ver aqui, né, gente? Ah, é E veio essa daqui também Essa garrafa No meu kit Gente, olha Eu gostei da rosa Mas essa verde aqui, gente É muito luxo Essa garrafa Ela é linda, tá? Eu amei essa cor dessa garrafa Muito, muito, muito Ah, é, gente Agora, é O que eu pedi pra mim Foi esses três sabonetes, tá? Gente, aquele combo ali Eu vou colocar na minha lojinha, tá? Que eu tô montando ainda, tá, gente? Tá quase pronta Aguenta aí, tá, gente? E eu pedi esse sabonete aqui pra testar É o de Avelã Da Corris, tá, gente? É os três novos É o... Esse aqui é o de Cassis e Figo E esse aqui é o de Nozes Gente, eu vou Abrir um Depois eu conto pra vocês Eu deixo em resenha Até no blog, tá, gente? Ah, e eu vou fazer Uma amostra Eu vou ensinar Eu vou fazer, assim Vou tentar fazer Uma... É... Com esse sabonete aqui Ver se eu tento fazer Umas amostras grátis Pra distribuir Para as minhas clientes Que não conhecem ainda E fica às vezes Com medo de comprar, tá, gente? Acompanha aí Que eu vou fazer um vídeo Específico pra isso, tá, gente? Se você gostou da ideia Deixe seu like E não esqueça De deixar o seu comentário Aqui embaixo, tá? Se você quer que eu Ensina a fazer Amostra grátis Com esse sabonete Tá? Ah, e isso daqui, gente É o... Repelente spray da Avon Gente, tinha tempão Que eu tava querendo Comprar esse repelente Mas eu nunca lembrava, né, gente? É uma doideira, né? Então Eu vou testar Vou fazer resenha Lá na roça Pra vocês, tá, gente? Eu vou fazer resenha Lá na roça Porque nada melhor Do que lá na roça Pra gente poder Tá aí Testando um repelente Desse, né, gente? Então 125 ml Então Vamos ver, né? Agora, gente Vamos ver as revistas Tem essa revista Da Corres Com essa promoção Eles mandam duas revistas Não sei pra quê, né, gente? Cada coisa, né? Ah, é E tem isso daqui também, gente Eu tô doida pra ver O Saldão de Make E vai ser muito legal Tomara que esteja Bastante promoção legal Pra me botar na minha lojinha Esse aqui É o Avon comigo, né, gente? Muito Muito black Esse 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 É por causa do lançamento Do black dress Então, gente Essas aqui São as outras revistas, né? Moda e casa Né? E Outra moda e casa Ou não Essa daqui é de De cosméticos Com o lançamento Do perfume E outra Gente Essa capa ficou muito incrível, né? Gente Eu amei, tá, gente? Então, gente Foi isso Meus pedidos Eu espero que vocês Estejam gostado Aí, né, gente? E A gente vai ter Mais vídeos de resenha Aí Pela frente E também Não se Não deixe de se inscrever No canal Tá, meninas? Olha o meu dedinho Machucando Aí Minha unha quebrada As unhas Estão todas bonitas E essa daqui Quebrou lá na roça Ai, que droga Mas tá bom Então, gente Até a próxima Eu espero que vocês Sejam gostados Da minha caixa Minha caixa Agora tá vazia Essa caixão Todo E um beijo Até a próxima Tá, gente? Até a próxima, meninas Um pink beijo Deixe seu like Deixe seu comentário Diga o que você mais gostou E até o próximo pedido E até o próximo vídeo Com fé em Deus E no coração de vocês Um pink beijo Até a próxima Fui!